Perfeito Ainda no cenário internacional A gente tem Eu queria que você Discutisse um pouco esse problema Da contra-ofensiva ucraniana Ela começou faz mais ou menos 15 dias E há Os russos Eles declaram que teriam morrido 20 mil dos 50 mil soldados Que a Ucrânia teria preparado Para essa contra-ofensiva Não há, no entanto, uma confirmação independente Como é que você vê o estado Da contra-ofensiva ucraniana E da situação da Ucrânia na guerra de conjunto? Olha, aparentemente É um fracasso muito grande Essa contra-ofensiva Eu digo aparentemente Porque é difícil de você ter uma notícia Verídica Tem jornal aí que Eu não sei como é que eles Conseguem publicar determinadas coisas São jornais assim Estão se desmoralizando totalmente A própria imprensa Dos russos Também não é assim Uma fonte Finalmente O pessoal está em guerra Não vai contar toda a história Mas Lendo um pouco daqui Um pouco dali A gente tem a impressão De que A contra-ofensiva é um fracasso Eu vi uma matéria Esses dias Que dizia que O governo norte-americano Exigiu Essa contra-ofensiva Organizou A contra-ofensiva Por causa das eleições norte-americanas Que me parece uma coisa muito plausível Finalmente O governo Biden está Numa situação Muito ruim A gente comentou aqui O Trump está na frente dele Nas pesquisas Um resultado Mesmo que seja um resultado Aparente Na Ucrânia Poderia justificar Uma Né Um resultado eleitoral melhor Agora Se a coisa continuar Do jeito que está Se o O regime político Ucraniano ceder É O Biden vai perder a eleição Ou vai ganhar Em condições Muito Dramáticas Né Condições de grande Crise política Dentro dos Estados Unidos